De janeiro a março deste ano, a Central de Atendimento à Mulher, o DISC-180, registrou mais de 200 mil ligações. O Distrito Federal liderou o número de chamadas. Nos três primeiros meses do ano, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Presidência da República, registrou 201.569 atendimentos. Deste total de atendimentos, 24.775 foram denúncias de violência. E o Distrito Federal é o que mais acionou o DISC-180. São quase 304 ligações a cada 100 mil mulheres. Das quase 25 mil denúncias de violência, foram atendidos 14.296 casos. 7 mil se referem a riscos de morte das mulheres e mais de 6 mil denúncias de espancamentos. Dos cinco tipos de violências enquadradas pela Lei Maria da Penha, a física sexual, psicológica, moral e patrimonial, a física é a mais frequente. Nela estão classificadas agressões que vão desde a lesão corporal leve ao assassinato. E o agressor continua sendo o companheiro ou o marido da vítima. Essa nutricionista é o número a mais nas estatísticas. É chocante, entendeu, você ter a consciência que seus familiares e as pessoas que você ama podem chegar a te agredir moralmente, emocionalmente e fisicamente. Então, até que você tenha consciência disso, você não quer fazer nada. Mas você está à mercê que isso se repita. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia pelo Ligue 180 e preservar o anonimato. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia, inclusive de forma anônima. Você não precisa se identificar, você não precisa ter nenhuma relação de parentesco, de afetividade. Às vezes você tem conhecimento de um vizinho, de um amigo, de alguém próximo, que você tem conhecimento que está enfrentando uma situação dessa e não tem coragem ainda de denunciar, você pode também fazer essa denúncia. A Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves, alerta as mulheres para os primeiros indícios de violência. Começar a prestar atenção desde o início do namoro. Se por um acaso esse agressor, essa pessoa namorada, começa a mandar mudar roupa, que a roupa está curta, a roupa está decotada, não gosta de tal amiga, não gosta de tal, começa a diminuir o ciclo de convivência e já é um grande sinal de que ele é agressor. Também na questão dos tapas, nos gritos. E geralmente, qual é a grande questão? A mulher sempre acha que pode mudar o outro. Nesse caso, que ela acha que ela vai conseguir mudar o agressor.